Oi gente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um vídeo? O vídeo de hoje pessoal é nós plantando essa... Faleanops, tá vendo? Eu fui fazer uma visitinha pra minha cunhada e aproveitei e passei na Neuza, né? E ela tinha essas falsas, ó, sem afloração. Eu gosto muito de comprar, né pessoal? Além da gente pagar mais barato, a gente acaba plantando elas e elas acabam dando floração pra gente com nossos cuidados, né? Isso, e agora eu vou passar ela pra esse cachepô aqui, ó, tá vendo? Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou estar fazendo, né? E... Então pessoal, aí eu fui lá, né? Na minha cunhada, passando na Neuza. A Neuza me presenteou com a muda de vanda. Ela só não sabe a cor, né gente? Mas eu amei, amei mesmo, viu? E eu vou mostrar pra vocês essa vanda, tá bom? Nós vamos estar plantando a vanda, mas antes de eu plantar essa vanda, eu vou estar mostrando pra vocês que eu vou arrumar... Lili vem aqui, Lili vem, vem. Vem mamãe, vem. Vem aqui. Eu vou arrumar pessoal, aquele cachepô, sabe? Que quebrou, que eu troquei a... Que eu troquei aquela cateleia, né? Que estava... Que estava quebrada. Então, eu aproveitei e... Eu vou aproveitar e vou arrumar ele pra eu poder estar colocando a vanda ali, né? É isso aí. E aqui está a minha Lili, né gente? A Lili está doidinha pra arrancar ali umas suculentas, né? Que eu tenho ali. Então ela tá... Ela tá querendo puxar ali e eu vou ter que soltar ela pra fazer o vídeo, né? E espero que ela não mexa, tá? Então, quero deixar aqui, ó, a Lili de novo aqui pra vocês verem, tá vendo? A Lili tá cada vez mais linda, cada vez maravilhosa, né Lili? É... Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou terrível. Olha... Tá vendo, gente? Ela é brabinha, viu? Olha... Então, pessoal, amanhã... É... Amanhã não. Dia 4 agora, né? Ontem. Ela fez... É... Três meses, né? Olha, me lambendo, gente. Que charmosa, não é isso? Olha ali, o pessoal lá. O pessoal gosta muito de você. Então, seja educada. Olha lá. Seja educadinha, meu amor. Olha, pessoal. Olha. Olha. Oi, gente. Oi, gente. Olha a Lili, pessoal. Pessoal. Pessoal, olha a Lili. Pessoal, quando eu passar com a Lili de novo na... No... Na veterinária, eu vou perguntar pra ele se é normal, né? Um cachorrinho encher os olhos de lágrimas. Olha a Lili como que fica. Parece que tá chorando, sabe? Eu vou perguntar se é normal, né? Mas a Lili é assim, ó. Toda charmosa, toda elegante. Gosta de mexer com tudo. No frio, eu coloco roupa nela. Ela não aceita. Olha os olhos dela lá grimejando, tá vendo, gente? Eu vou perguntar pra veterinária se isso pode ser normal, né? Eita, tá com sono, pessoal. Olha. Você tá com sono? Fala pro pessoal que a mamãe é apaixonada por você. Você tá com muito soninho. Não fazia assim. Não, 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 não. Tá vendo, gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala tchau, pessoal. Calma, a mamãe vai finalizar o vídeo. Tchau, 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 povo. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo da Lili. Não mexe lá, tá, amor? Então, meu povo, eu sou assim, gente, apaixonada por animal, sabia? Eu acho que todo mundo deve ser, né? Então, voltando ao assunto, eu vou estar plantando essa... Olha o que eu falo pra vocês, ó. Tirei, tá? Eu vou estar plantando. E não sei se vocês já perceberam, eu já estou aqui, ó, no meu lugarzinho onde é tipo uma estufazinha, gente. Quentinho aqui dentro que é uma delícia, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Então, isso aqui é tudo chipa de coco, ó. Tudo chipa de coco, tá vendo? Mas, eu vou misturar com, ó... Brita, carvão, casquinha de pinos, tá? Vamos misturar, né? E vamos aproveitar e plantar aqui. Olha, eu estou com essa tela aqui. Eu vou forrar... Tá, gente? Eu vou forrar a... O cachepulzinho pra o substrato não sair pelos buraquinhos, né? Não sair. Vou cortar aqui, né? Porque está muito grosso, pessoal. Não vai ficar ruim ali. A gente abre assim, ó. Cortamos o outro. Lili! Gente do céu! Essa cachorra só é pronta. Ela é filhote, né, gente? Filhote de cachorro. É assim, né? Não vou dizer que é cachorro igual a criança. Porque... Seja eles mais velhos, seja eles mais novos... Ela está cavando uma terra ali danada, viu, gente? Coisa que eu não queria que acontecesse. Porque está frio pra ficar dando banho nela o tempo todo, né, pessoal? Pronto, pessoal. Era só isso que eu queria fazer, tá vendo? Com certeza isso aqui é... Fichinha pra vocês, né, gente? Pra gente que mexe com orquídea. A gente só mostra mesmo, porque é o nosso... É o trabalho da gente, né? Importante você mostrar aquilo que você faz, né? Mas eu creio que todo mundo sabe dessa dica maravilhosa assim, ó. Forrar. Até porque eu vou pôr o substrato, né? Olha, aqui nós vamos encaixar ela aqui, ó. Eu vou encaixar... Ela aqui. Isso. Meu Deus, a Lili aprontou ali, pessoal. Vocês nem queiram ver o que ela fez ali. A gente coloca o substrato. Vamos procurar colocar mais as brita. Ó. Já vou aproveitando. Já vou pedindo pra você que não é inscrito no canal, correr, se inscrever. Ativar o sininho, né, pessoal? Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Caso você goste do vídeo, você não é obrigado a nada. Né, meu povo? Lili não pode cavacando a terra, gente. É, caso vocês gostem do vídeo, da maneira que eu estou plantando essa minha fal, tá bom? Que vocês... É... Deixa aí o seu joinha, né? Pra me ajudar. E se vocês não gostarem, pessoal, vocês não são obrigados não, tá bom? Então... Vou passar ela aqui. Até porque eu não tenho nenhuma falianópolis plantada assim, né? Mais em reservatório, em vaso, né? Catar as pedrinhas, ó. Quero deixar aí... 100 mil. 100 mil e mais um pouquinho aí. Beijos pra vocês. Que Deus abençoe a nossa vida, né? A nossa família. Que Deus nos cubra de bênção, né? Que Deus venha repreender os... As invejas, né, gente? As falsidades. Lili. Lili. Não pode fazer isso. Não pode. Né, gente? Que Deus repreenda tudo isso da nossa vida, né? Da minha vida, da sua vida. Que o Espírito Santo possa visitar a sua casa. Né? Olha como ela ficou tão bonitinha. Olha aqui. Que bonitinha, pessoal. Tá vendo? E o nosso vídeo foi assim, ó. Viu que bonitinha? Muito linda mesmo. E... Sinta aí, né? A presença de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te visitar, né? Te dar uma semana cheia de paz. Cheia de alegria. Cheia de amor. Sucesso pra vocês. Tá bom? E cuidar da sua família. E da minha família também. Tá bom, gente? Que nós viemos... É... Fazer o bem sempre, né? Que nós viemos... Não entristecer o coração de ninguém. Na verdade? Nós viemos fazer somente a vontade de Deus. Não é, pessoal? E é isso aí, viu? O vídeo de hoje foi assim. E um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.